Reconheça o CIDA, reconheça colaboradores, reconheça diretores, reconheça tudo. Agora hoje, quem tem que levar todas as drogas é Deus, porque foi Ele que fez com que isso chegasse a esse momento. Além do fator união que o senhor também colocou no início, que outros fatores que foram decisivos para essa vitória? Houve outros que pedem, por exemplo, da diretoria também para que houvesse realmente esse resultado? No 13 de hoje, desde quando nós assumimos, a reunião foi uma vez duas vezes por semana. O jogo quando acaba, a reunião, seja com vitória, seja com derrota, para que a gente analise os erros e possa melhorar o próximo jogo. A unidade é importante. Não adianta só apenas você abraçar as pessoas na vitória, mas também tem que abraçar as pessoas também na derrota. Então naquele momento em que estávamos em uma situação muito ruim, que poucos abraçaram a gente, recepcionaram a gente, foi nesse momento que nós nos demos a mão mais ainda, pegamos um grupo de jogadores de comissão, nos unimos, e aí está a prova que vale a pena ser civilizado também no futebol. Um projeto é um ano que simboliza o nome do time, que pode ter tudo para dar certo a partir da segunda fase da competição. É o recomeço do novo projeto. Já estou aliviado. E acho que a minha fala de todos os que fazem o 13 de hoje, nós já estamos aliviados. Porque a nossa luta, e também vamos relembrar, o que dizíamos naquele momento é fazer uma competição para se manter na Série C, se estruturar para o próximo ano, e aí sim estar com um time competitivo. Só que esse time chegou agora. Isso é resposta ao trabalho. E tudo que acontece hoje é trabalho, não tem como. Todos os 13 de hoje trabalham 24 horas. O seu gado do 3 está sem freio, como tem tudo? Não sei se está sem freio. Mas o gado é tudo e o gado com zé é matado.